Oi Mores, tudo bom com vocês? Tô reutilizando o cenário do outro vídeo porque deu trabalho pra fazer, e aqui vamos nós com a parte 22 avaliando os próprios de vocês. Sim, parece que começamos ontem. Sem mais delongas, vamos lá! Só um avisinho antes, pessoal. Isso aqui acontece muito quando pega os IDs nos comentários pra gravar os vídeos, então eu recomendo que vocês vejam direitinho se está certo. Se não está faltando número nenhum, porque teve muita gente que ficou de fora dos vídeos por causa desses erros. Os IDs não funcionam. Já sabemos que começamos bem quando a primeira construção é da Bisbin, ela sempre arrasa. Inclusive teve uma decoração dela que apareceu no último vídeo da chefona da Yakuza, Mores. Nessa aqui, ela deixou toda uma história sobre os personagens envolvidos com a construção, eu achei bem interessante, vale a pena visitar. Aqui dentro, a decoração é um pouco básica, porém ela não esqueceu de detalhe nenhum. Não podemos esperar muito de um escritório, né? Eu gostei muito, Bisbin. Como sempre você está de parabéns. Olha isso gente, até aqui dentro tem coisas. A menina tem criatividade de sobra. Vamos ver se vai ter alguma coisa lá fora, com certeza vai. Ela adicionou alguns detalhes aqui, só para incrementar a decoração, e deu super certo. Até aqui nessa varanda tá decorado. Olha, Bisbin, eu queria ter o seu talento e a sua paciência, adorei. Você vai longe. Já essa decoração aqui fica em cima do salão de beleza. Pelo que eu entendi, é como um apartamento cor-de-rosa. Eu acho esse lugar bem legal de decorar. Aqui já podemos ver que ela dividiu bem o espaço. Eu só tentaria mudar o aspecto dos móveis. Gostei que ela tapou o vidro da parte do banheiro. Sim, a casa tá muito bem dividida como eu imaginei. Ela soube organizar. Só não entendi muito o conceito desse balanço aqui. Talvez ela quis deixar como se fosse uma prateleira. No geral, a decoração ficou muito boa. Mas minha parte favorita foi a divisão dos cômodos, isso ficou perfeito. A Camilla Ritter fez uma festa do pijama na frente daquela casa branca que já vem no jogo. Segundo ela, é uma cabana. Ah, ficou bem fofajente. Apesar de eu achar que ainda dava pra adicionar mais algumas coisas, ficou bem filme da Barbie mesmo. Deixa eu ver o resto da casa. Aqui ela colocou boias na piscina e alguns balanços no fundo. É, ela entregou o que prometeu. Tudo bem. A Valentina também decorou em cima do salão. Inclusive muito obrigada pelo carinho Valentina, você é uma fofa. Aqui não temos divisão nenhuma, então ficou meio que uma baguncinha. Nem um balcão, eu não consigo imaginar uma cozinha no mesmo cômodo que um quarto. E o banheiro é praticamente em outra dimensão. Eu nunca que ia imaginar que tinha um banheiro atrás dessa cortina. Ficaria muito mais legal se você tivesse feito mais divisões como essa, a casa ia fazer mais sentido. Mas no geral a Valentina leva jeito pra coisa. A Gi fez uma reforma na cafeteria e nós vamos lá conferir como ficou. Estacionamentozinho. Aqui ficou bem fofugente, o carrinho de bebê e tudo. Gostei. Ela fez mudanças sutis como as paredes rosa, e ficou muito bom. Com certeza deu um charme a mais ao lugar. A Alice Kavaí disse que fez uma casa pequena com flores e não sabe se ficou bom. Vamos lá ver. Esse notebook aqui do lado de fora já sabemos que a casa não é no Brasil. Achei a decoração externa bem bonitinha mesmo. Adorei. Já começou bem. E ainda tem uma piscininha aqui. Essa entrada está magnífica. A gente, essa decoração da parte de dentro na minha opinião está impecável. Sem defeitos para algo feito do zero. Imagina o trabalho que deu. Aqui temos o quartinho com o pouco espaço que sobrou. Ficou incrivelmente bom. E cadê? Aqui temos o banheiro. Eu simplesmente adorei. A decoração dessa casa está impecável. Meus parabéns para a Alice. Agora temos aqui uma mansão num bairro de gente rica mora. Eu admito que eu adoro esse tipo de construção. Só assim para eu ir numa casa dessas. Gente, olha que incrível. A casa simplesmente camuflou no meio das outras. Tá parecendo coisa do jogo mesmo. Sério, que perfeição. Até a decoração da frente. Adorei a forma que ela colocou os créditos aqui. A decoração aqui de dentro também tá muito boa. Esse banheiro ficou muito lindo. O outro cômodo deve ser o quarto. Muito bom. E aqui temos um escritóriozinho. Não ficou devendo absolutamente nada na decoração. Tudo muito perfeito. Quero alugar essa casa e vim morar aqui. Essa aqui é bem diferente, gente. Um salão de festa de Natal para atrizes famosas. Preparados? 3, 2, 1 e já. Olha só que perfeição, gente. Eu já quero gravar alguma coisa aqui. Ficou muito bom. E a melhor parte é que para qualquer lado que você olhar vai ter decoração. Mas calma que ainda falta o principal. Olha a perfeição desse salão, gente. Essa decoração ficou simplesmente incrível. Espero estar convidada para essa festa. Porque eu com certeza vou vim. Impecável. Vamos ver o palco. E sim, tem decoração aqui também. Provando que o talento da pessoa que fez não tem fim. Eu tô simplesmente presa nessa decoração. Não consigo sair daqui. Socorro. Tá muito bom. E tem coisa até aqui no backstage. Nota 10. A Bianca Maria fez uma sorveteria coloridinha do zero e disse que foi inspirada em uma outra construção. Ficou bem fofa logo de cara. A gata colocou um lacre ali na parede. Gostei bastante das cores e desses detalhes. É nesses vídeos que eu vejo que vocês têm criatividade de sobra. Agora vamos subir essa escada que eu sou curiosa. Aqui em cima tem apenas essa mesa. Bom, uma ótima construção, apesar de bem simples. Uma outra decoração da Gi e aqui ela diz que é uma casa de duas irmãs opostas. Aqui vemos que a que não é das trevas venceu porque a casa é branca. Gente, e se esse notebook cai na piscina? Que perigo, viu? Não tô vendo nada de oposto, Gi. Gostei mais da sua primeira decoração. Essa aqui não entregou muito não. Achei legal ter separado essa sala de jantar. Bom, a decoração não ficou muito legal não. Pelo menos aqui embaixo. Aqui tem um quartinho. E do lado de fora muito espaço vazio. Poderia ter feito o quarto maior. E desse outro lado, um quarto mais fofo. Já sabemos quem é a irmã favorita, né, Mores? Os chinelinhos kkkkk. Se a decoração da casa toda fosse bem feita que nem esse quarto anota seria excelente. E aqui fora ela colocou essas cortinas transparentes sem contexto nenhum. E também esses desenhos bem macabros no chão. Acho que é só isso. A Evili Garcia não especificou sobre o que é a sua construção no comentário. Mas aqui diz ser uma casa ciano. Já aqui embaixo temos um piquenique do lado de fora. E sim, gente, a casa é toda verde ciano com azul. Uma coisa bem fundo do mar mas ficou bom. Me surpreendeu porque eu não esperava muito. Gosto bastante da ideia de casas de uma cor só. Mas a Evili não especificou muito bem do que se trata a construção. Afinal, tem uma espécie de salão de festas em cima da casa? A Pietra Castro disse que fez uma favela no Sakura Music Club. E eu fiquei bem curiosa. Aí depois descobri que ela quis dizer passarela. Tem avisos ali na entrada. Tem até lista de quem pode entrar. Vost. Olha, tô feliz que eu posso entrar, viu Pietra? Ué, por que que a G não pode? Gente, eu gosto tanto dela. As outras pessoas eu infelizmente não conheço. E a minha surpresa veio aqui, gente, essa passarela ficou incrível. Já podemos admitir que a Pietra arrasou aqui, né? Adorei e já quero desfilar. Aqui no fundo não tem muita coisa porque o foco é na passarela mesmo. Mas enfim, Mores. Que nota vocês dariam pra essa modelo, hein? Comenta aí. Aqui temos mais uma decoração dividida, agora no sótão da menina. Espero que dê certo dessa vez. Aqui a gente já sai na parte dark do sótão. Eu gostei, gente. Ficou muito bem decorado. Mas acho que se ela tentasse mudar as cores das paredes ficaria bem legal também. Uma decoração muito bonita, bem Monster High. Agora vamos pra o lado Patricinha que eu tô curiosa. Que fofo, gente. Tudo coloridinho. E essa estante de bolsas deu todo um charme ao quarto. Essa decoração dividida deu certo. E agora, gente, qual lado vocês acham que combina mais comigo? A Patricinha, ou a Trevosa? Para encerrar, temos o cenário do Five Nights at Freddy's que se passa em uma pizzaria e nesse caso aqui serão dois e dez. E pelo que ele disse no comentário demorou cinco dias pra concluir. Gente, eu nunca joguei esse jogo mas acho bem legal. Vocês acham que eu deveria? Agora eu tô bem curiosa pra saber como é. Tomar uns sustos e ficar sem dormir. Independente de eu não conhecer o cenário do jogo, esse aqui aparentemente está muito bem feito, apesar da falta de detalhes. Tô perdidinha aqui, gente. Com medo de aparecer um animatronic e eu ir de americanas. Gente do céu. Bom, a construção foi essa. Muito boa por sinal e deve ter dado um trabalho. Bom, meus amores, chegamos ao fim mas logo logo tem mais. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever para me ajudar. E claro, deixar os números do ID da sua construção nos comentários para os próximos vídeos. Até mais!